Primeiramente, quero iniciar o vídeo dando uma boa nova, né? Dizer que a nação gremista está crescendo. Quem me segue nas redes sociais aí já deve ter visto que minha esposa e eu estamos grávidos e o Santiago vem aí. Em breve, o Santi vai se juntar aos 70% do estado do Rio Grande do Sul, né? Da nação gremista. E era isso. Essa era a boa notícia. Estamos muito felizes, mas vamos ao tema do vídeo, né? Agora falando de Grêmio, nunca são assuntos tão felizes, né? Recentemente, pelo menos, não tem sido. Quero falar hoje especificamente sobre a notícia que eu vi do Mancini cogitando mudar a formação tática e falar do empréstimo de Guilherme Guedes para a Chapecoense. Mas como vocês sabem, esse canal aqui não é exatamente de informação, até porque eu nem sou jornalista, sou publicitário, né? Ele é mais de opinião, mas opiniões baseadas em fatos recentes, né? Em informações, de certa forma. Então, a informação é essa. O Guilherme Guedes foi oficialmente emprestado para a Chapecoense. Vai jogar também a Série B, mas não pelo Grêmio. E eu vou dar opiniões sobre isso. O que isso significa? O que dá para entender deste episódio? É uma visão que eu tenho um pouquinho mais ampla sobre o fato em si. Mas começando com o Wagner Mancini, a notícia que eu vi no Globosport.com diz que ele está tentando, está cogitando, né? Tentar testar outros esquemas. Ele sair desse 4-2-3-1, sei lá o quê. Mudar para o 4-3-2-1. Sei lá, uma variaçãozinha nesse sentido. Mas principalmente a possibilidade de um clássico 4-4-2, que eu acho que é o que todo mundo pede e quer, né? Há bastante tempo. Todo mundo não, mas grande parte dos gremistas querem essa simplificação, esse meio de campo mais sólido, uma estrutura mais simples de jogo. O Grêmio não tem mais algumas peças que tinham outros tempos e faziam funcionar essa mecânica ali com o Ramiro, com tanta gente que a gente já citou aí, né? A Cebolinha sempre tinha um desafogo de um lado ou de outro, por um motivo ou por outro. E eu acho que agora a gente não vem tendo e é necessário mesmo repensar essa formação estranha, estranhíssima, né? Como eu disse em outro vídeo, o Grêmio perdendo para todo mundo, tomando o pau do Esporte Recife e com quatro atacantes em campo, sabe? Uma coisa meio surreal, assim, de se ver no time do Grêmio com esses pontas, com, enfim, com essas formações que a gente tem visto. E também ele não descarta três zagueiros, né? Seria um 3-5-2, uma alternativa também que o Mancini teria comentado ali, cogitado. Eu vou confessar para vocês que eu gosto do 3-5-2, eu sou um defensor do 3-5-2, eu sou uma viúva do Tite 2001 no Grêmio, campeão da Copa do Brasil, tetra, né? Tetra da Copa do Brasil. E no ano seguinte, Felipão, na seleção brasileira, penta-campeão do mundo, também no 3-5-2, eu vejo muito valor nesse esquema. É claro que o esquema, ele só é uma raiz, né? Tipo assim, a movimentação do time, o comportamento com bola, sem bola, todas essas mecânicas, eu acho que até falam mais alto do que o esqueminha, propriamente dito, que o time começa o jogo alinhadinho ali, sabe? Então, eu acho que isso também, né? Tem outros fatores que são mais importantes até. Mas eu costumo gostar do 3-5-2, sabe? Eu acho que se tu tem laterais barra pontas, né? Com características específicas ali, mais ofensivas talvez e tal, pode ser interessante. Aí, um zagueiro talvez no meio, meio líbero, pode ter toda uma formatação interessante no 3-5-2. É claro, tem que saber jogar, tem que ter peças que encaixem nesse esquema, tem toda uma configuração que eu não acho que é tão simples de dar certo o 3-5-2, mas, por vezes, eu acho que também caía de maduro e o Grêmio não testava, nem sequer cogitava, né? Então, que bom, né? Antes tarde do que nunca, que bom que o Mancini está cogitando. Eu espero que ele parta nesse momento para um 4-4-2 simples. Eu acho que é o que o Grêmio tem mais afeição para fazer com as peças que tem. E até o 3-5-2, cara, não é um momento que a gente não tem zagueiro. A gente só tem 3 zagueiros, diga-se de passagem. Vai usar os 3 no... O Kahneman, pelo menos, até o meio do ano fora. Tem o Jeromel, já com alguma idade também, que vai se lesionar, vai cansar, vai ter que ser poupado, vai ficar suspenso, enfim. Tem o Jeromel, o... Me deu branco agora o cara que veio de São Paulo. Nossa, me deu um branco total agora no nome dele. Bruno Alves, né? Me deu um branco, acho que é. E o... Quem é o outro? Nossa, me deu o outro branco. O Rodrigues, Tonhão. São os 3 disponíveis hoje, claro. Tem o Heitor da transição. Pode, né? Deve subir gente na transição, mas que... Que daí eu vou falar disso no momento Guedes, momento Guilherme Guedes, tá? Que eu quero falar um pouco da gurizada, dos jovens, da transição e afins. Mas a verdade é que o Grêmio não está bem servido de zagueiro. Falei disso em outro vídeo também, que eu acho que o mínimo eram 5, né? Sendo assim, 3 titulares e 2 ok's pra reserva, né? E eu acho que a gente não tem nem... A gente só tem o Jeromel de titular, assim, indiscutível. O resto tudo é um bando de ok. Um bando não, né? Porque não tem nenhum bando. Tem mais 2 ok's do lado. Então, a gente está com essa escassez de zagueiros, que não é nenhuma novidade. Também já falei disso. A gente já viveu um momento semelhante. Jogou volante na zaga. Agora, acho que jogou Jailson. Jogou Michel na zaga. Agora a bola da vez deve ser o Thiago Santos. Podem apostar. Virou e mexeu. Suspendeu um, lesionou o outro. Não sei o que, não sei o que lá. Podem apostar que o Thiago Santos vai ser nosso zagueiro aí muito em breve. E é mais uma obviedade anunciada, né? Que a gente está sabendo há tempos. E a direção vai se dar conta só quando acontecer. Porque eles são... Se deixarem cuidando de duas tartarugas, uma foge e a outra engravida. É impressionante. Mas, entremos então no assunto... Mas, enfim, só para fechar, que bom que o Mancini pelo menos está cogitando algumas alternâncias. Porque eu acho que são muito necessárias. Que mais que eu ia falar? Não, sobre esse assunto era só isso mesmo. Entremos agora na questão... Eu sempre tenho a vontade de falar Roger Guedes, né? Por causa do outro lá. Mas é o Guilherme Guedes. Foi emprestado para a Chapecoense. O que isso significa, cara? Significa o que eu falei há dois anos, mais ou menos. O Guilherme Guedes não é jogador para Grêmio. Ponto. Ah, como é que tu sabe? Cara, eu não tinha certeza. Eu sempre dei um palpite que era uma impressão minha. Mas por que eu sabia disso? Porque eu não trabalho com futebol, não sou jornalista, não vivo disso, né? Quem dera. Mas, assim, como um mero fã do esporte e torcedor fanático do Grêmio, eu, um belo dia, perdi cinco ou sete minutos da minha vida. Coisa que talvez alguns jornalistas não façam. E aqui a minha crítica é principalmente a gestão, a direção do Grêmio. Eu acho que lá no Grêmio é muita desinformação, é muita conversa de boteco para decidir coisa importante, sabe? Mas eu perdi sete minutos da minha vida um dia para fazer uma pesquisa sobre o Guilherme Guedes. Uma pesquisa na internet. E eu descobri algumas coisas, descobri que as atuações dele foram ruins na Ponte Preta. Agora, te juro que me deu um branco também se era Ponte Preta mesmo. Eu estou com a cabeça hoje assim, ó. Mas era Ponte Preta, eu acho, né? E atuações fracas. Não atuou tanto quando atuou. Foi contestado. E eu lembro que no final do ano eu cheguei a achar uma página lá do Globo Esportes também, eu acho, que dizia assim que tinha a lista dos jogadores mais odiados pelos torcedores da Ponte Preta. Aí o Guilherme Guedes estava em terceiro ou segundo. Uma coisa assim, cara. A galera, quem eles menos queriam que renovasse, né? Quem eles mais queriam que saísse, portanto. E o Guilherme Guedes estava lá no topo, assim, e eles estavam com pavor dele na Ponte Preta, na Série B. Então, ali assim, cara, tu começa a ter uma ideia já, né? Ah, ele é guri novo ainda, pode ter sido um azar, pode ter havido... E houve, sim, houve uma lesão que atrapalhou um pouco ele. Eu pesquisei tudo na época, estava na ponta da língua, né? Eu só estou dando um exemplo de uma noção que eu já tinha. E aí, cara, a gente viveu aquele drama com o Cortez, enfim, de carreira já, né? O Cortez, que nunca foi uma exuberância, mas dava legal para o gasto, começou a deixar um pouco a desejar. O Diogo Barbosa nunca mostrou a que veio. E o Grêmio, nesse drama da lateral esquerda, eu ouvia muita gente falando... Ah, bota o Guedes, ah, porque o Guedes, eu falava... Não sei, cara. Assim, eu... Pode tomar aquele entre e quebre o jogo, assim, e, nossa, está resolvido, né? Mas eu não tenho nenhum insumo, não tenho nenhuma base que me diga que isso vai acontecer. Nenhum fator racional, assim, nenhum indício, essa é a palavra, nenhum indício de que isso vai acontecer. Mas a gente pode apostar no pensamento mágico, botar o guri ali, sonhar que ele vai ser o novo Alex Telles e vambora, né? Mas não tinha indício, cara. E aí ele ganhava poucas chances, as pessoas se perguntavam por quê. Eu já imaginava por quê, porque, né, os treinadores estavam vendo que ele era insuficiente. E aí ele entrava, até ele entrou bem em um jogo lá, fez um cruzamento, fez um gol, sei lá o quê. Mas daí as pessoas já se emocionaram. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Eu quero dizer que o Guilherme Guedes é um exemplo emblemático. Ó, gente, ele está sendo emprestado para a Chapecoense. O Grêmio finalmente entendeu que ele não serve para estar no Grêmio e que ele vai ser emprestado para um clube menor. E isso é preocupante, não com o Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes é caso resolvido. Infelizmente não deu certo, mas pelo menos se deram conta e ele foi emprestado. Agora, eu vi o próprio Denis Abraão e Romildo, não sei mais quem, eles falando que o grupo está fechado, que não tem mais ninguém para vir e que é isso e que nós vamos esse ano dar mais espaço aos jovens. Só que eles disseram isso num contexto de que, assim, o grupo é curto, né, o elenco é curto e é curto. O Grêmio tem poucas opções. Acabei de falar da zaga, mas não é só a zaga também, não é exclusividade desse setor. E como eles não têm peças nos outros setores, eles vão dar mais oportunidades aos jovens. Não é dar mais oportunidades aos jovens. Isso é a forma bonitinha de dizer, nós vamos ter que botar os jovens para jogar, para tapar uns buracos do elenco, porque nós não temos quem botar. Só que eu sempre lembro para vocês, a base, ela é a salvação do clube. A base tem que ser valorizada. Os atletas precisam ganhar espaço e etc, etc. Mas, 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 a base tem que ser um plus. Tu não pode fazer um planejamento baseado na base. Baseado na base é bom, né? Tu não pode fazer um planejamento dizendo assim, não, e aí na ponta esquerda, no ataque e na volância, na primeira volância, eu vou contar com três jogadores da base craques. Tá, mas quem são esses craques? Não, não sei, nós vamos pegar da base lá três craques. Tá, mas eles já existem? Não, nós vamos pegar. Não pode contar com isso. Tu tem que fazer um planejamento e tem que montar um time sem contar com a base. Se surgiu um Ronaldinho Gaúcho, beleza. Se surgiu um Cebolinha, ótimo. Se surgiu um Wallace, sensacional. Mas assim, tu não pode contar com isso. Ainda mais quando tu não tem indícios. O Grêmio não tem grandes indícios. O Hildo, talvez, seja um indício ainda muito incógnita. O Elias também parecido. É um cara que tem ali já mostrado alguma coisinha. Mas ainda assim são apostas, gente. Tu não pode contar com a base pra preencher cinco posições do teu time, nem que sejam de reservas imediatas. Eu acho muito temerário isso que o Grêmio tá fazendo. Se tiver sorte de ter uma safra histórica, uma safra muito boa, como teve tempos atrás ali, de Luan e Pedro Rocha e Cebolinha e bababá, bababá, e Wallace e todo mundo que eu já citei aí, excelente. Mas se não tiver, aí não vai subir? Não, é muito caro não subir. Não só financeiramente, mas também. Então assim, eu acho muito temerário. Porque eles levaram dois anos pra entender que o Guilherme Guedes não funcionava. E eles tão entrando correndo ali no Heitor. Tão entrando correndo no Hildo. Tão entrando faceiros com uma meia dúzia de guri novo. Que não é que eles vão ganhar oportunidade porque o Grêmio está há tempos observando. Meu Deus, como são talentosos. Não. Eles vão ganhar oportunidade porque o Grêmio não tem quem botar. E aí pode ser um bando de Guilherme Guedes. E eu acho muito, muito temerário. O único guri que eu tenho certeza que vai vingar e não tem problema nenhum apostar nele é o Sante, que eu falei no início do vídeo, que será o centroavante do Grêmio em 2042. Pode anotar ou não. Vamos que vamos. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço. E aí Obrigado.